E com os novos desdobramentos da reforma da Previdência, uma parcela da população está buscando aposentadorias na rede privada. Vamos entender como funciona a Previdência Privada na reportagem de Isabela Lopes e Edinaldo Rodrigues. Depois que o texto da reforma da Previdência foi levado ao Congresso, a consulta por planos privados aumentou cerca de 14 vezes em comparação ao mesmo período do ano passado. E isso segundo um site de aplicações financeiras. Mas você sabe o que é Previdência Privada e como ela funciona? A Previdência Privada é uma modalidade que visa ser uma alternativa ou um complemento à Previdência Pública, ao INSS e à aposentadoria pelo regime geral de aposentadoria. A reforma o que ela fez? Ela aumenta a alíquota, ela aumenta o tempo de contribuição, aumenta a idade de contribuição. Tudo isso faz com que aumentem as incertezas e as pessoas tentem buscar complementar sua renda no futuro, quando tiver idoso, através de uma Previdência ou de um fundo de Previdência Privada. A Previdência Privada é uma aposentadoria que não está ligada ao Instituto Nacional de Seguro Social. É como se fosse a construção de uma renda extra para projetos futuros, uma espécie de reforço para a aposentadoria oficial. As modalidades de investimento são variadas, mas é preciso um pouco de estudo e educação financeira para realizar as aplicações, além de entender que este é um trabalho com resultado a longo prazo. É ter poupança. O que é poupança? É a parte da renda que a gente não consome. E está pegando essa parte da renda que a gente não consome e aplicando. Existe a possibilidade de Previdência Privada, mas existem também outras modalidades que rendem até mais. Você tem a possibilidade de investir em ativos financeiros, tipo títulos públicos, no mercado de ações. Talvez você comprar a ação de uma empresa, você se torna um sócio, você tem a capacidade de participar dos lucros dessa empresa. E antes de escolher o melhor plano de Previdência Privada, é preciso entender os principais pontos positivos e negativos de cada modalidade. Os fundos de Previdência Privada, basicamente, eles são bastante sólidos. É preciso fazer uma pesquisa entre os que estão no mercado e ver tempo de existência, a credibilidade, a reputação que ele tem ao longo do tempo, gerindo fundos. Se você vai investir em ações, tem que estar pesquisando quais são as corretoras, qual é o perfil, o valor que se enquadra dentro da sua capacidade enquanto investidor, futuro investidor. Essas operações todas... Agora, isso necessita de um pouco de conhecimento. A gente tem que buscar, de fato, o conhecimento sobre como é que funciona um pouco mais, ou buscar uma assessoria financeira que nos ajude a tomar essas decisões. São muitos os dados e a gente precisa filtrá-los para tomar as melhores decisões possíveis.